Se a vitória não, consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espere, Ele vem, confia, Ele vem e faz o milagre. Espere, Ele vem e faz o milagre. Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além de Ti, mas nada além da promessa, da Sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espere, Ele vem e faz o milagre. Teu choro não é em vão, teu Deus contigo está. Espera, Ele vem e faz o milagre. Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além de Ti, mas nada além da promessa, da Tua promessa. Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em Ti. Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além de Ti, mas nada além da promessa, da Sua promessa. Deus, Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em Ti. Nada Eu não tenho nada